O primeiro catarinense a entrar em campo na 27ª rodada do Brasileirão foi o Havaí. Ainda no sábado, o Leão da Ilha foi até Salvador para jogar contra o Bahia no estádio Pituassu. O primeiro gol do jogo saiu dessa cobrança de falta ensaiada, porém desafinada. Júnior ficou com a sobra e fez 1x0 para o Tricolor Baiano. Os Azurras chegaram a um empate com um minuto do segundo tempo. Bruno aproveitou a cobrança de escanteio e mandou para o fundo da rede. A virada do time de Florianópolis veio sete minutos depois. Pedro, quem recebeu bom passe na área, contou com a ajuda do zagueiro e fez 2x1 para o Havaí. Mas o carrasco do goleiro havaiano Felipe tinha nome e se chamava Júnior. Outra vez, ele aproveitou o rebote e empatou o jogo. Dois minutos depois, foi a vez de Lulim a marcar. Mesmo caído, ele acertou o gol. Fim de jogo. Bahia, 14º colocado, 3. Havaí, na vice-lanterna e cada vez mais próximo da Série B, 2. No domingo, outro time catarinense em campo. Esse com uma campanha bem mais consistente. O Figueirense recebeu o Coritiba no estádio Orlando Scarpelli. A primeira chance de abrir o marcador foi do Figueira, com Igor de cabeça. Mas a melhor chance da primeira etapa foi do Coxa. Nesse lançamento de Léo Gago, Tcheko invadiu a área. Tocou na saída do goleiro, só que foi para fora. O Furacão do Estreito respondeu com duas boas tentativas do atacante Júlio César, o jogador com a maior média de bolas chutadas por jogo no Brasileirão. A segunda foi de bola parada e terminou com uma boa defesa de Vanderlei. O segundo tempo foi parecido com o primeiro. Poucas chances e nenhuma eficiência. Resultado, 0x0 e os dois times se mantêm na posição intermediária da tabela. A equipe do Figueirense soube marcar bem, nós atacantes, nossos meias. Eles bem postados, marcando forte ali. E aí, nós atacantes que encontram muita dificuldade. Com o empate em 0x0 contra o Coritiba, o Figueirense agora ficará obrigatoriamente 70 dias sem vencer diante do seu torcedor nesse Brasileirão. Isso porque agora o time terá duas partidas fora de casa. Só voltará a jogar aqui no dia 15 de outubro contra o América Mineiro. Se os resultados em Florianópolis não aparecem, longe daqui eles têm aparecido, vitórias contra Santos e Corinthians são as que mais chamam a atenção. Mas a pergunta que fica, por que dentro do Scarpelli o Figueira não vence? Com a palavra, o treinador Jorginho. Eu sei que isso traz uma insatisfação. Nós, porque a gente quer vencer em casa, como eu falei, a gente quer que haja uma alegria, porque sabemos o quanto é importante para o torcedor a presença dele aqui. Isso motiva cada vez mais o estádio a ficar lotado. Mas não tem faltado a luta, trabalho para que isso aconteça. Obrigado. Obrigado. Obrigado.